Oh my God! Não adianta me arrepender, foi o que eu quis, eu falei, eu tenho personalidade própria Paz, eu pedi antes de ser traficante, quando eu trabalhava, que eu queria deitar Sabendo que eu tinha que acordar 5 horas da manhã pra ir trabalhar e não consegui Porque a polícia tava na favela, tinha que sair pra ir trabalhar Me parava lá embaixo, falava que minha marmita que eu tava carregando dentro da minha mochila Eu tava escondendo pra sair do morro O que mais me deixa revoltado é que... Por que quem não vem na madrugada, troca-tiro? Só tem traficante na rua Caga-te virando no pontão da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala Foda-se o arrego, tô cheio de ódio Atropa do moço, seu zinco e sabarca Explode a blaze da fuga, na blaze de foco, na curva tu vai capotar Fala que é bandido, mó marra de brabo, então pia na reta e tenta me pegar Aca do Flamengo, muito barulhento, famoso na roda por mata alemão Caga-te virando na função dos cria, polícia safado, sai do caveirão Confesso que gosta da vida, bandida, buceta e dinheiro nunca é demais Muito sagar com as drogas escondidas, sobe na madrugada, vai ver quem cai Caga-te virando no pontão da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala Foda-se o arrego, tô cheio de ódio Atropa do moço, seu zinco e sabarca Cargas girando no pontão da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala Foda-se o arrego, tô cheio de ódio Atropa do moço, seu zinco e sabarca Dá fogo nos cana, já endoca as cargas lotadas de drogas, travando em PT Tu nunca viu o crime, só se cê for no fênis Já para, já para cara, para que tá feio Apertei do balanjo, que eu na orelha, vou ter tempo, meu pico, eu vou acender Apertei a de favela, cabelo na régua Dez de menorzinha, não gostar de pê-pê Sou de lado da escada, pra pôr me pegar Esse vacilo, lógico, é a fã de matoca Aperta no ponte, bala lá, teu monte Mira a red, dante, te pega de lancha Vecila, vacila, fudida, não pode não Tem desenrola, o padrão é o pote Já prota na reta, franca, sem bigote Dropada, rejota, sofrida da norte Carga girando o plantão da boca Se brecha na cinco, vai ser muita bala Foda sua regra, tô cheio de ódio A tropa do moço é ozinho que se abarca Carga girando o plantão da boca Se brecha na cinco, vai ser muita bala Foda sua regra, tô cheio de ódio A tropa do moço é ozinho que se abarca Carga girando o plantão da boca Se brecha na cinco, vai ser muita bala Foda sua regra, tô cheio de ódio A tropa do moço é ozinho que se abarca Carga girando o plantão da boca Se brecha na cinco, vai ser muita bala Foda sua regra, tô cheio de ódio A tropa do moço é o Zinc Sabar